Tudo bem com você? Quero falar pra você do ar-condicionado Sprint 18000 BTU, modelo quente barra frio da Electrolux O código dele é o TI18R barra TE18R Gente, eu achei esse modelo assim espetáculo, é incrível o nível de qualidade dele, o designer, o aspecto dele também Me agradou muito, se você reparar dá pra perceber que o material tem muita qualidade E eu achei o preço dele também muito compatível com o nível de tecnologia Você tem um controle pra poder operar a distância e tudo mais Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil E poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição, né? Eu tô deixando esse link aqui na descrição, basta você acessar, conferir a ficha técnica Confere todos os detalhes, todas as informações E se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente O que você tá achando sobre esse modelo, como você tá extraindo o máximo de performance dele e tudo mais Isso vai ser muito legal porque você deixando a sua opinião aqui nos comentários Você também vai tá ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal e querendo saber um pouquinho mais sobre esse modelo, tá bom? Então deixa aí embaixo nos comentários Se você adquiriu o seu, volta aqui e conta pra gente Deixa seu like nesse vídeo se você gostou Aproveita pra se inscrever aqui no canal pra você poder ver os próximos vídeos Ativa o sininho pra você poder receber notificação também sempre que sair vídeo novo Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais Manda pra um amigo, manda pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos Quem sabe aí você não ganha um ar-condicionado desse de presente De alguém que gosta muito de você Não é verdade? Sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também você ajuda o canal a crescer E eu agradeço demais esse apoio de vocês, pessoal Muito obrigado e até o próximo vídeo O link tá aí na descrição Acessa, confere, se garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente Tchau, tchau